Aú! 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 Olha a chua aqui! Olha lá! Dá oi pra ela, Bibi! A mim papá, por quê? Aú! 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 Olha lá, esse aqui é o rolê. Vamos lá, Gabi, será que a gente vai passar aqui e vai entalar? Ih, Bibi, olha o pé, olha o pezinho, entalou? Ih, filha, vai machucar, não passei, entalei com a Gabi nas costas. Vamos lá, Bibi, vamos passar pela porteira porque a gente não cabe na outra. Obrigado, hein? Já vai. Olha, Bibi. Olha, filha, onde a gente está? Olha o alvo junto aqui, seguindo a gente. A gente foi lá de baixo, amor, né? Vamos continuar. Olha que legal esse trecho. Vai baixar aqui, Bibi? A gente passa. Passa, né? Oi. Passamos. O que é que você vê aí? Onde ouviu? Olha o alvo junto aqui. Vamos lá. Música Olha que lindo o bebê Música Música O que é isso? 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 Chegou. Chegou, biguinha. Chegou, filha. Vamos lá. Vamos lá. O seu jantar, meu amor. Bom, né? Hummm. Vamos lá, gente. Tirado. Vamos lá. 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 Muito bem, bibi. Você foi até o cume, hein? Mais um cume. Cume das três pedras. Valeu, gente. Prazer a gente aqui. Boa. Ótima companhia. Boa. Foi demais. Isso aí sai da cartola, hein? Não esperava que ia rolar uma montanhinha dessa aqui. Boa. 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 Vamos descer então, bibi? Vamos lá. Vamos lá. Lá de baixo. Não? Não, é? Agora você quer ficar? Vamos lá. Olha com a gente. Ó. Vendo? Vendo com a gente, bibi. Né? É, sim. Meu amor. Isso, isso, isso. É, sim. Ai, eles são muito malucos. Passou, passou, passou. Eles são muito satecas. Eles estão parados embaixo da gente, ó. Ai, meu Deus. Olha aqui, ó. É muito doido esse cachorrinho, bibi? É doido? Sim. É doido? Sim. Olha. Olha, taca. Ué? 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 Olha, bibi. Pronto, linda. Acabou? Acabou. Acabou. Vamos lá. É muito legal. Muito bonito. Chegamos, amor. Chegou. Agora a gente vai tomar banho, né? O cachorrinho tá seguindo a gente desde lá em cima a trilha toda. A Bibi tá filmando, ó. A Bibi descobriu agora que dá pra filmar, né, Bibi? Tá filmando, filha? A gente vai ali, ó. Aquela casinha lá na frente. A gente tem um banheirinho com um chuveirinho. Água gelada, ó. Claro, né? Bibi, vamos lá. Só sapequinha. Tomar um banho, ó. Joga geladinha, mas tá uma delícia. A Gabi já tá aí. Ela se escondendo. É? Tá filmando? Dá. Dá pro papá, então. Oi, Gabi. Que legal, hein? Gabi tá aproveitando. Você tá aqui na casinha, na van. Você tá ajudando a fazer com papá, Bibi? Tá. Tá ajudando? Bonitinho. Olha lá a faca do Rambo aí pra abrir a lata. É. Você do quê? Vocês querem brincadeira? O negócio? Oi, amor. Bom dia, linda. Oi, bom dia. Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Ui. Ui. Pega os borrachudos, pega. Ui. Mas pega. Ui. Como é que pega eles? Hein? Ui. Muito bichinho, hein, Bibi? Chama ele, Bibi. Cadê o papai? Ele não passa repelente, tá bom? Até no rosto, tá bom? Pega. Isso. Isso. Pega. Pega o borrachudo. Pega. Isso. Muito borrachudo, Bibi? Ui. Ui. Arrumando as coisas para ir embora. Ui. O bebê é acampamento, né? A Bibi ainda está fissurada nas vacas. Fizinho, meu amor. É Mamu. Que é chamando o pai para ver, ó. Né? Vai lá ver com ela, né? Fala. Você quer muito ver elas, né? Fala. Está limpando, meu amor. Estamos saindo. Com as três pedras. Tchau, tchau. Tchau, tchau, né? Tchau, tchau para as vaquinhas também, Bibi. Eu gosto de viagem. Vamos, então. Terminou. Fala, tchau, tchau. Olha o Bibi. Olha que lugar maravilhoso. Gostou chover. Agora é a hora de partir. Olha a coruja, Bibi. Olha a coruja, Bibi. Olha a coruja, Bibi. Sabe? Viu? É assim que usa, meu amor. Segurando em cima. Vamos subir? Aquele pico ali? Para cá. gente né do sul cedo. 还 não há muito para cam Toby. Tchau, tchau. Tchau.